Então, eu vejo um futuro onde a gente inverta literalmente a lógica, onde a gente tenha poucas e boas roupas, de preferência de fibras naturais, etc. E tenha um armário digital infinito. Eu espero que essa característica de linguagem da moda, ela parta para o digital, onde as possibilidades realmente vão ser infinitas. E aí... E aí...